Que a paz de Cristo seja contigo e seja com a tua família, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal. Meu querido e minha querida, a minha oração por você hoje é que você encontre alegria no meio das dificuldades, que você encontre alegria no meio das lutas, que você encontre alegria no meio do sofrimento e que você não perca a esperança em Deus. Eu quero deixar-te uma palavra hoje. Você não entrou neste vídeo à toa. O Senhor te levou a você clicar nesse vídeo, porque ele tem uma palavra para você. Você pensa que não vai conseguir. Você pensa em desistir, porque as coisas estão difíceis, porque as coisas não dão certo para você, porque as coisas não têm dado certo para a tua família, porque as coisas não têm dado certo no teu dia a dia. Não se entristeça, mas se alegre no Senhor, porque a tua família, ela depende de você. Os teus filhos dependem de você. O teu cônjuge depende de você. Se você desistir agora, se você parar agora, muitas pessoas vão ter prejuízo, porque dependem de você. Dependem da tua oração, dependem do teu trabalho, dependem do teu esforço. Não pare agora, porque é só o que o inimigo quer, te parar. O inimigo quer fazer você desistir. Você, eu estou falando com você mesmo. Você, filho de Deus. Você, filha de Deus. Não pare, não desista. Parece que você não consegue dar um passo. Parece que você dá um passo para frente e dois para trás. Mas assim estava o povo de Deus, na época do profeta Abacuque. A figueira, ela não florescia. Não tinha leite no peito das vacas. Não tinha gado no curral. Nada dava certo. Mas o profeta Abacuque disse que mesmo que a figueira não florescesse, mesmo que não tivesse gado nos currais, mesmo que nada desse certo, o profeta Abacuque disse que mesmo assim, ele se alegraria no seu Deus. Ele exultaria o Senhor. Eu te digo, não te entristece, porque o Senhor é contigo. Se alegre no meio da dificuldade. Se alegre no meio das lutas. Porque Deus é contigo. Aquilo que o Senhor tem te prometido, Ele vai te entregar. Mesmo que tudo parece não estar dando certo. Mesmo que aonde você chegue, as portas se fechem. Creia que o Senhor é contigo. E se alegre no meio dessas lutas e dessas dificuldades. Deus, Ele é poderoso para te abençoar. O Senhor é poderoso para abrir as portas. O Senhor é poderoso para fazer você prosperar. Mesmo que você, filho de Deus, você, filha de Deus, meu irmão, minha irmã. Mesmo que você já tenha procurado todos os médicos. Mesmo que você já tenha procurado toda a medicina. E parece que você não tem jeito. A doença, ela é incurável. O mal é incurável. Mas eu quero te dizer, te alegra na presença do Senhor. Exulta o teu Deus. Porque Ele pode te curar. Ele pode tirar você do leito do hospital. Creia somente. O profeta Abacuque disse que mesmo que a figueira não florescesse, ele ia confiar no Senhor. Essa passagem de Abacuque, capítulo 3, é uma passagem que nos leva a confiar em Deus. Mesmo no meio das aflições e das dificuldades. Mesmo no meio da tempestade. Nós temos que confiar no Senhor. Confia no Senhor. Porque você é filho querido. Confia no Senhor. Porque você é filha querida. Essa palavra é pra você. Deus não se engana. Você que entrou. Você que está aqui nesse vídeo. Essa palavra é pra você. Deus jamais se engana com as coisas. Deus jamais erra o alvo. Deus jamais esquece os seus filhos e as suas filhas. E hoje eu te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Para você entender, meu irmão e minha irmã. E você pode se alegrar em Deus. No meio de toda essa batalha que você está passando. No meio de toda essa dificuldade que você está passando. No meio de todo esse conflito que você está passando. Você pode se alegrar no Senhor. E sair vitorioso. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã. Você é mais do que vencedor. Você é a menina dos olhos do teu Deus. Deus, não esqueça isso. Ele te prometeu que mesmo que você passe pelo meio do fogo. O fogo não vai te queimar. Mesmo que você passe pelo meio das águas turbulentas. Elas não vão te cobrir. São promessas que o teu Deus tem para você. Creia somente. Vamos orar agora. Onde tem oração, tem poder. Onde tem fé, tem poder. Este canal é um canal de oração. Todo meio dia nós estamos orando. Se você quer que eu ore por você todos os dias. Se inscreva no nosso canal. E todas as vezes que nós entrarmos no YouTube pelo meio dia. O próprio YouTube vai te avisar. Vai mandar um lembrete para você. E eu estarei orando por você. Em nome de Jesus. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus. Eu te apresento teu filho, a tua filha. Meu Deus, que estão passando por dificuldades. Que estão passando, Senhor, por coisas. Senhor, que parece que eles não vão sair do lugar. Por situações, Senhor, meu Deus, que estão tirando toda a alegria. Que estão tirando, Senhor, todo o ânimo do teu filho e da tua filha. Meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa eles. Pai, que eles venham se alegrar em ti. Que eles venham, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Permanecer fiel ao Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, que se nós formos fiéis até o fim. Pai, o Senhor nos dá a coroa da vida. O Senhor nos dá a vitória. Pai, ajuda o teu filho e a tua filha a perseverar. A perseverar na fé. A perseverar no meio das lutas. A perseverar, Pai, no meio da enfermidade. A perseverar, meu Deus e Pai querido, no meio, meu Deus, da dificuldade. Aonde não tem nada. Senhor, aonde as portas estão fechadas. Mas ajuda os teus filhos e as tuas filhas a perseverar na fé. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu filho. Senhor, abençoa a tua filha. Abençoa este homem e esta mulher que estão entrando neste canal pela primeira vez. Abençoa todos os inscritos deste canal. Abençoa as suas famílias. Abençoa os seus negócios. Senhor, abençoa, meu Deus e Pai querido, onde quer que ele pise com a planta dos seus pés. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ore comigo agora o Pai nosso com muita fé. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus te abençoe. Te espero amanhã, ao meio-dia.